Semana marcada por um grande encontro no signo de peixes entre Saturno, o Sol e Mercúrio. Teremos ainda Saturno e Mercúrio, Casime, em um dia muito especial essa semana. Temos ainda Lua Minguante em Sagitário, marcando a reta final da lunação aquariana e um poderoso encontro entre Quirum e Nodo Norte em Ares. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana. E nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão acontecer entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março. E se você chegou por agora e não me conhece ainda, eu sou a Nina Rize e esse é o Astrolife, um canal pra você que quer trazer astrologia pro seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta pra gente falar sobre essa semana que tá bastante agitada. Temos uma semana agitada pela frente com bastante coisa importante acontecendo e do meu ponto de vista, coisas positivas. Então vamos lá entender primeiro esse contexto do céu. Na verdade, eu quero começar falando sobre o Sol que tá em peixes, né, desde o dia 19 de fevereiro. Já falei pra vocês sobre isso no vídeo da semana passada, que a entrada do Sol no signo de peixes marca a última temporada do Sol antes do Ano Novo Astrológico, que acontece quando o Sol entra no signo de Ares. Ares é o primeiro signo do Zodíaco, peixes é o último signo do Zodíaco. Então a gente pode estar um pouco naquele clima de encerramento, de fechamento, de balanço, entendendo ali o que a gente precisa fazer, revisar, né? Então a gente pode estar nesse clima de fim de ano, mais ou menos assim, porque estamos, na verdade, no fim desse ano astrológico. E a temporada pisciana, pra gente, ela traz um convite do universo pra que a gente se conecte mais com o lado sensível da vida, o lado intangível da vida, o lado mais lúdico, o nosso lado mais sonhador, se conectar com os nossos sonhos, se conectar com a nossa intuição. Então o Sol em peixes é um convite pra gente se conectar um pouco mais com essa energia sutil. E principalmente porque a gente também tá com Mercúrio no signo de peixes, né? Então desde o dia 23 de fevereiro também. Então é um ótimo momento pra dar asas pra nossa imaginação. O Mercúrio em peixes, apesar de ser um aspecto em debilidade planetária, potencializa muito a nossa criatividade, principalmente quando a gente se permite se conectar com o que não é dito, com o que não é visto, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então a temporada pisciana é uma temporada de água que pede pra gente olhar pras nossas águas internas, aquelas inclusive mais profundas e intensas, tá? Então, gente, só o importante... Já tô aproveitando pra fazer essa introdução do signo de peixes, né? É importante também falar das baixas vibrações. Então a energia pisciana às vezes faz a gente lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com coisas que às vezes a gente não consegue explicar. E às vezes a gente pode se pegar sentindo muita dificuldade de lidar com algumas questões, a gente se sente às vezes um pouco perdido, sem rumo, sem direção, até porque a gente tá nesse clima de balanço, então às vezes pode dar essa sensação. Então uma das coisas da temporada pisciana nas baixas vibrações são as fugas da realidade, os escapismos, os vícios, as compulsões por alimentos, por compras, por qualquer tipo de coisa que acaba fazendo com que a gente tente fugir da nossa realidade pra não encarar a realidade de frente. Então a gente tem que tomar cuidado se a coisa estiver ficando muito difícil pra gente se conscientizar e pedir um pouco de ajuda, se for o caso. Tá? E já dei essa introdução sobre o signo de peixes e a temporada pisciana porque essa semana ela será marcada por este grande encontro no signo de peixes. nós teremos Sol, Mercúrio e Saturno juntos, tá? E essa energia vai acompanhar a gente durante toda a semana, de segunda a sexta principalmente, do dia 26 de fevereiro até o dia 1º de março. Então, pra fazer um fechamento aí do mês de fevereiro bastante especial, o dia mais forte desse encontro vai ser a quarta-feira, dia 28 de fevereiro, quando nós teremos Saturno e Mercúrio Casime. Gente, é... não que seja raro, mas não acontece com certa frequência, assim, três planetas juntos no mesmo grau no mesmo dia. Então, é algo bem forte, bem grandioso, bem potente, bem importante pra gente tentar aproveitar o máximo dessa energia. E, assim, esse encontro Casime, né, quando os planetas estão Casime, é porque eles estão realmente sendo coroados pelo Sol, eles estão no mesmo grau e estão até, assim, com minutos muito perto, né, tem uma margem bem pequena que a gente usa, e eles ficam com uma força e com uma potência muito grande. Como o Sol traz clarezas, né, Sol é brilho, é consciência, é a nossa razão, o Sol trazendo essa condição pros planetas que estão ali sendo coroados por ele. Então, a gente acaba tendo uma certa facilidade de enxergar algumas coisas que a gente talvez não estivesse enxergando. Então, essa condição Casime ajuda a trazer bastante clareza, consciência, ganho de consciência, é uma semana de muito ganho de consciência e uma semana de muita clareza, de muitos insights, muitas fichas caindo sobre várias questões da nossa vida. E aí, o que é legal, né, gente, porque a gente tá falando de um ganho de consciência, de uma energia pisciana, inclusive, que é uma energia que a gente tem dificuldade, realmente, de dar nome, de, às vezes, trazer pra realidade, porque a gente tá falando de intuição, a gente tá falando de sentimento, a gente tá falando de emoção, a gente tá falando de coisas que a gente nem sempre consegue explicar. Mas pode vir ali uma clareza, um insight do que que tá gerando isso, por que que eu tô me sentindo assim, alaçado, ou o que que me deixa triste, alegre, feliz. Então, a gente consegue trazer pra nossa consciência algumas questões importantes que precisam ser, não diria nem que revistas, tá, mas que precisam ser trazidas pra nossa consciência, pra que a gente possa começar a perceber esse movimento. Então, Mercúrio Casime, o Sol vai trazer clareza pras questões de Mercúrio, então a gente, às vezes, pode ter muita inspiração, novas ideias pra novos projetos, trocas e conversas muito interessantes, nesse dia 28, principalmente, né, interações sociais que você possa fazer, coisas que você vai ler e vai se inspirar. Então, é um dia bem interessante pra buscar ter conversas profundas, interessantes com pessoas diferentes, pessoas que você gosta, que você admira, pra você buscar alguma inspiração, seja respirando novos ares, indo pra um parque, indo pra algum lugar, ou até lendo algum livro, lendo alguma coisa que te ajude a estimular essa criatividade. E aí, teremos também o Saturno Casime. E, gente, Saturno e o Sol se encontram apenas uma vez no ano, né, com Mercúrio, encontra várias outras vezes, ele vai ficar retrógrado, vai ficar retrógrado, é mais comum esse encontro. Agora, Sol e Saturno é uma vez no ano, né, desde 2023, Saturno tá em peixes, então, esses encontros de Sol e Saturno estão acontecendo no signo de peixes até 2026. Então, todo ano, a gente tem essa oportunidade de ter um ganho de consciência, de ter mais clareza, com relação às questões saturninas na nossa vida. Então, a gente pode ter um pouco mais de clareza com relação ao nosso futuro, com relação aos nossos sonhos também, porque a gente tá falando o que a gente quer construir, o uso do nosso tempo, a gente tá falando de questões saturninas, então, claramente, vamos falar sobre carreira, sobre trabalho, sobre recursos, né, como eu tenho lidado com essas questões. Então, eu sei que toda ativação de Saturno, né, Saturno acaba sendo um planeta que é um pouco mais desafiador pra gente, porque ele tem esse chamado pra realidade, chama a gente pra maturidade, chama a gente pra vida adulta, e a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com ele mesmo. Mas, gente, todo aspecto de Saturno é um convite pra gente crescer, se desenvolver, amadurecer. E, apesar de ser um Saturno Casime, eu encaro como algo bastante positivo, tá? Porque acaba sendo uma oportunidade que a gente tem um pouco mais, não diria leve, mas diria uma oportunidade mais clara, realmente, da gente encarar as coisas como elas são, encarar a realidade, como é que eu tenho usado o meu tempo, como é que eu tenho construído o meu futuro, será que eu tô estagnada, será que eu tô vitimista, né, porque o lado pisciano também pode mostrar isso pra gente, será que eu tô aqui muito na sofrência, não tô fazendo nada a respeito. Então, é sim um aspecto muito importante, aproveitem esse dia 28, se conectem com a espiritualidade, façam algum ritual especial, nada de muito grandioso, não precisem ficar, mas acorde, ficam uns minutos no sol, façam uma meditação, uma oração, o que quer que te faça se conectar com a energia do universo, e busque essa inspiração, porque vai estar realmente um dia muito especial pra gente ter insights, clarezas e muitas fichas caindo, inclusive, gente, porque a gente vai estar vivendo dias de lua cheia, então, quando a gente tá vivendo dias de lua cheia, são dias que a gente tende a ter mais clareza das coisas também, então, vai ajudar a gente, com certeza, a ter mais clareza de várias questões da nossa vida. E aí, no domingo, dia 3 de março, então, nós temos lua minguante em Sagittário, que vai acontecer ao meio-dia e 33 do horário de Brasília, 13 graus e 33 minutos, nossa, muito bem, né, dessa vez. E a lua minguante em Sagittário, então, marca o início da reta final da lunação aquariana, que começou no dia 9 de fevereiro, então, ficou claro que a gente, entre segunda e sábado, está vivendo dias de lua cheia, dias de um pouco mais de clareza, e no domingo, a gente começa a semana de lua minguante, que é aquele período um pouco mais introspectivo, um período em que a gente tá colhendo aprendizados, a gente tá fazendo depurações, é um período de resoluções, é um período de desapegos. Se a gente for pegar que a temporada pisciana já traz essa questão de balanço, a gente vai ter aí um grande encontro, uma tripla conjunção, né, entre Saturno, Sol e Mercúrio, então, vai trazer pra gente uma oportunidade de ter muita clareza sobre muitas questões da nossa vida, eu acho que entrando na lua minguante vai ser um movimento importante da gente já começar a fazer os processos de resoluções, de desapegos, de realmente deixando pra trás o que não nos serve mais, até porque é uma lua minguante que acontece no signo de Sagittário. Tanto o signo de Sagittário quanto o signo de Aquário falam sobre a liberdade a liberdade a liberdade de escolher inclusive ser você mesmo e de escolher um caminho de criar metas, sonhos e objetivos que tenham a ver com você. Sagittário é um signo de fogo, então escute sua verdade, escute seu coração, escute o que faz o seu coração pulsar, porque a energia aquariana ela é mais racional, mas a energia Sagittariana é aquilo que a gente sente, é o nosso instinto mesmo. Então, com certeza, vai ser um período um período da alunação, uma reta final da alunação pra gente se libertar das amarras, deixando pra trás, esse processo de lua minguante de ir deixando pra trás e já pensando, né, Sagittário, pra onde que eu quero apontar as minhas flechas, as minhas verdadeiras flechas. Não o que é esperado de mim ou o que talvez fez sentido pra mim por muito tempo, mas que agora não faz mais. Ainda mais, gente, porque no mapa da alunação, no mapa da lua minguante, a gente vai ter Vênus em aquário fazendo uma quadratura com Urânio em touro. Então, vai ter um desejo muito grande de mudança, de ruptura, de libertação, de aquele movimento que já tá vindo, que eu já tenho falado aqui, de jogar tudo pro alto. Então, é óbvio que muitas vezes não é o caso, não é assim que funciona, tá? Mas, realmente, não vai dar pra ficar forçando algumas situações que não estão mais indo pra frente. Muito pelo contrário, não estão nem mais te deixando estagnada, estão puxando pra trás, tá? Então, vem esse fim da alunação aquariana aí pra gente realmente se libertar, romper e deixar pra trás o que já está, inclusive, no passado. E aí, gente, por último, porém não menos importante, na verdade, tão importante que eu resolvi fazer um vídeo sobre esse encontro, tá? Vai sair essa semana, então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever, pra ficar por dentro não só desse que eu vou trazer, mas de todos os conteúdos de astrologia que eu trago por aqui. Mas, eu vou fazer um vídeo especial sobre esse encontro de Quirum com o Nodo Norte no signo de Ares que vai acompanhar a gente entre os dias 25 de fevereiro e o dia 14 de março. É um bom período, é uns 20 dias que a gente vai ter esse encontro no céu. E, gente, Quirum é um asteroide, o eixo de Nodos Lunares é um ponto calculado na astrologia, mas o Nodo Norte, ele é uma direção, é um caminho de aprendizado que nós estamos todos aqui vivendo. E esse grande encontro, ele já é uma preparação pro primeiro eclipse do ano que vai acontecer no dia 25 de março. Então, esse grande encontro acaba no dia 14, alguns dias, 10 dias antes do eclipse, e é a mesma temática que a gente tá vivendo já no eclipse. Então, essa semana eu vou trazer um vídeo pra gente entender quais são as oportunidades, quais são os desafios, porque pode ter, tá? Bastante desafio, pode ser um aspecto que deixa a gente muito irritado, com um pavio muito curto, e a gente vai precisar aprender a lidar com essa raiva toda e acumulada e essa agressividade que pode vir de uma forma, assim, bastante impulsiva pra fora. Tá certo? Gente, é isso, é essa mensagem da semana que eu queria trazer pra vocês, uma semana bastante agitada, mas de uma forma bastante positiva, eu acredito. Então, desejo pra vocês uma ótima semana e se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo pra aquele teu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima.